A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu estou com um avançado para o seu trabalho para fazer um grupo da States. Então, eu estou aqui com ele e então. Eu estou aqui, eu estou aqui, quando estou com meu trabalho, eu acho que não vou me fazer isso. Eu estou aqui em casa e eu estou aqui, mas eu estou aqui. Aí eu estou aqui. mas há dois-nos de 100 mensões da história. Há cerca de 20 quadrados entre 20 quadrados, como você não faz tanto a compreender? Qual é a которa你就 aprende? Nos filhos daài de outubia é de outubia. Ainda como a começado Google, Sr meu pai também trabalhou com as нагrares. Eu tive a investido isso aqui. Durante quase cinco anos, eu tive que ir à casa. 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 Meu pai é político. Mas eu, meu pensamento, não é uma questão de uma manifestação. Uma manifestação, certes eu tenho, mas eu tenho cível. Porque eu tive que ir à casa. Eu tenho encontrado muitos problemas. A CID, o dia em manso. Eu nunca fui atrasado. Eu oi a uma situação de ir à casa. eles tinham que ir à casa, iam para parar o trabalho. Eu tenho trabalhado durante 2 dias. Eu tinha que ir à casa. Quando eu passei, não se roule. Eu não me blame. Eu já souviu qualquer um manifestante. Ele poderia ser chamado de A.S. provençada de A.S. Arvassal. A A.S. se sente como foi. A gente pode subir a uma foto de vídeo para ver o mesmo, e eu tenho um vídeo para ver com todos os amigos. Eu souvi que a gente trabalha com a gente. Eles merecem isso. Eles não podem trabalhar com certeza. Eles podem fazer isso. Mas não estamos fazendo isso. Eles não podem fazer isso com o papo. A gente não pode falar com a gente. Ele consacrou toda a vida na vida. Nós não merecemos isso. Então, é o tempo para o nosso sistema. É isso aí. Nós precisamos deixar o nosso trabalho. Isso não tem nenhum sentido. Nós estamos fazendo isso aqui. 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 Mas o povo não pode trabalhar em toda a vida. A vida que custa mais de 30 milhões. Isso faz mal ao coração. Isso é bem material, mas o before downtown. Nós precisamos estar dando isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós vamos deixar o nosso pai não trabalho. Ele não merece isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Foi isso aí. Vamos deixar o trabalho aí. Eu posso lancer tudo. Nós estamos vendondas a 30 milhões de reais. Nós vamos para compreender isso. Nós vamosukar o trabalho. Nós vamos olhar para fazer isso. Não é questão das linhas de japonês. Mas a gente vai olhar para ver como a gente vai ver os culpados. Nós vamos ver o que eles vão se ver com a causa. E eles vão olhar para a manifestação. Eles vão olhar para a manifestação. Eles vão olhar para a manifestação. Mas eles não estão olhando. Mas eles vão olhar para a manifestação. Essa é a questão. Para mim, isso me importa. Eu vou ver. E assim, eu fico muito obrigado por vir! Mas como eu falo é assim, estamos insolvendo o vídeo. Quando tivesse o meu controle, euرamos a minha companhia. Foi assim que eu me carguei. Foi do que isso se torna a uma auto, porque porque eu não saber mais o que isso acontece! Nessa forma, eu preciso curar uma amigua. Eu venho de fazer o tipo de banho dire que eu tive que." Também, tenho um problema que eu tive que sair de casa porque eu fui fixado! Afin de a 20 metros aqui a cada um. É o choice não importa mais o outro, aqui em qualquer ruta, não há um automófico à briga. Então, o que é disso é? Ou seja, será que você sabe isso ou não é? Não há uma busca mais para fazer isso. Isso é uma das questões de responsabilidade. A gente tem outros que é a quem é a do que é. Mas a gente pode pedir para todos os responsáveis dos de Buzbi. A gente pode fazer isso. A gente pode apresentar todos os motivos para a gente. A gente pode apresentar todos os participantes, e contar a todos os Buzbi. Vámonos, essa é a gente pode fazer Buzbi e fazer Buzbi. Como você pode fazer Buzbi? Para isso não é? Para isso não, gente? Mas todos os Buzbi estão chegando ao Buzbi. Não, 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 não. E foi um mundo de todos os que a gente faz. Você vai me rindo para encerrar. A gente vai mesmo onde eu falo, eu falo para lá. Eu falo para trás, eu falo para lá. Será, então eu falo para lá? Sim, eu falo para lá. Eu falo para lá. E eu falo para lá. Aqui eu falo para lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu vou falar sobre isso. Aquele tempo da vida. Mas não é? Linda, eu sou. Gente, ela se chama de um brasileiro. Eu vou fazer um brasileiro. Mas os meus filhos estão ouvindo um trabalho, e isso com meus filhos, Porque a gente trabalha em casa. Mas isso fica. E aí? Então o seu processo é assim, não é assim que se abriu para os seus filhos. Não, 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 não. Os caracolos foram mortos. Eu não estou me sentindo, mas eu não estou me sentindo. Eu não estou me sentindo. E eu não estou me sentindo.